Oi gente, me apareceram com essa novidade agora, o tal de Cânon 212, parágrafo 3º. Eu acho que é do catecismo da igreja que os fiéis leigos têm o direito e às vezes até a obrigação de moestar os clérigos, inclusive o Papa, sobre algum erro que eles estejam cometendo. Só que nesse mesmo parágrafo 3º fala que, de acordo com a ciência, competência e proeminência, o que isso significa. Santa Teresa d'Ávila, leiga, ela admoestou o Papa, falou para ele ser menos arrogante, para ele ser mais humilde, puxou a orelha dele. Por quê? Porque ela tinha proeminência, competência e ciência. Ela era uma grande, não sei se ela é considerada doutora da igreja, mas ela é brilhante. Em segundo lugar, ela fazia parte da corte do Papa, a corte do Papa Urbano IV, Urbano VI. Mas ela fazia parte lá da corte papal. E ao mesmo tempo que ela chamava o Papa de Doce Cristo na Terra, ao mesmo tempo que ela mandava cartas pessoalmente, falar com os bispos para que aceitassem o Papa como legítimo, ela também o admoestava. Então, por quê? Porque ela tinha competência, porque ela fazia parte da corte papal. Ela tinha uma função dentro de algum de castério lá, não sei se é correto falar de castério por causa dela, mas ela fazia parte ali da corte e era inclusive conselheira. E tinha proeminência, tanto que ela conversava com os bispos e os bispos levavam ela a sério. Então, essa é a diferença entre qualquer Zé Ruela, entre qualquer leigo de última ordem, e eu me incluo nisso, tanto que eu não fico publicando vídeo ou fazendo postagem no Facebook criticando o Papa. Por quê? Porque eu sou um leigo de última ordem, eu sou apenas mais um dentro do laicato, mais um não, né? Eu acho que eu sou um abaixo da média, inclusive, dentro do laicato. E eu me coloco no meu lugar. Agora, o problema é que tá cheio de Zé Ruela, palpiteiro, tá cheio de gente ignorante, se achando Santa Teresa d'Ávila, se achando São não sei das quantas. Não, você é só mais um ordinário, no sentido mais ordinário da palavra ordinário, que é uma pessoa comum, que é uma pessoa que não é extraordinário, que é uma pessoa comum do povo. se você nunca foi nem, sei lá, chefe do conselho paroquial, imagina fazer parte da corte do Papa. Se você não é reconhecido por nenhum livro que você publicou, e nem pela relevância das suas assessorias junto ao clero, então, fecha a tua matraca e vai rezar pelo Papa. Qual Papa? Papa Francisco, que é o único que a gente tem. O Bento XVI acabou de desmentir esses dias qualquer tipo de animosidade, Bento XVI não, o próprio Papa Francisco acabou de desmentir há algum tempo qualquer animosidade que haveria. E também, pouco antes de morrer, o próprio Bento XVI disse que não havia nenhuma competição entre os dois Papas, o Papa só tinha um. Ele renunciou de vontade própria. E todo mundo que fica tentando defender o Bento XVI acaba colocando ele como um covarde, como um mentiroso, como um pusilânime. Qualquer tentativa de defender o Bento XVI é dizendo ó, eu renunciei porque eu quis, o Papa Francisco foi eleito, inclusive, agora há pouco, o próprio Papa Francisco disse que ajudou na eleição do então cardeal Hatzinger a ser eleito Papa. Teria lá 40 e poucos votos e ele seria, se não eleito, ele teria atrapalhado o Bento XVI, né, mas ele acabou saindo da disputa e dizendo que o candidato dele era o então cardeal Hatzinger, Joseph Hatzinger. E o Bento XVI confirmou tudo, o Papa, então Papa, Papa Emérito, confirmou todas essas informações em vida. Qualquer coisa de falar de máfia, de conspiração, e falar que Bento XVI cedeu essas conspirações, é vilipendiar a memória de um Papa que sempre foi tão corajoso, desde a época da Segunda Guerra Mundial. A casa dele era um quartel-general de resistência contra o Reich. E ele estava, eu falei isso em uma live, chama a cabeça, ele estava fazendo hora extra aqui na Terra desde 1945. Uma pessoa dessa não tem medo de morrer. E falar que foi ameaçado de morte e renunciou por causa disso, é chamá-lo de covarde, pusilânimo e mentiroso. Então, se você é apenas mais um na multidão de católicos, se comporte como apenas mais um. E para de querer ser uma Santa Teresa d'Ávila, porque você não tem competência para ser nem o chefe do conselho paroquial, você não tem competência nem para aconselhar o paroco local da tua paróquia, você não tem competência para explicar nem passagens simples da Bíblia para uma pessoa ignorante, você não tem capacidade, então fica na tua e simplesmente obedeça. Porque essa aqui é a função do católico, do leigo, que é apenas mais um ali na multidão. É obedecer e rezar pelo Papa. Se você estivesse se comportando dessa forma há alguns séculos atrás, você já teria sido mandado para a fogueira, você já teria sido condenado pelo santo ofício, por, não digo por fogueira, mas pelo menos ali uma prisão domiciliar, como aconteceu com Galileu Galilei. Galileu Galilei foi condenado justamente por causa de postura igual a essas que vocês têm. É claro que pouco tempo depois ele acabou adoecendo, e acabou morrendo dentro da sua prisão domiciliar, mas ele não ficaria preso para sempre, não fosse aquela doença. Mas teve um interdito, teve uma punição severa contra ele. Então, gente, humildade é acima de tudo. Valeu. Então, gente, humildade é acima de tudo.